São João Supermercados! São João Supermercados! Aqui você está em casa! Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, Esporte Estância, Guilherme Água e Gás, Guaxupé Veículos. Só no Marmitex da Ivonete que você encontra deliciosas marmitas, além de encomendar salgados, bolos e tudo o que precisa para sua festa. O acidente ocorreu no último dia 17 de abril, por volta de 11 horas e 50 minutos, na MG 184, na altura do quilômetro 49, no município de Areado, Minas Gerais. De acordo com o relato do condutor da Scania, ele iniciou uma manobra de ultrapassagem em um trecho de pista dupla, mas o Hyundai i30, que estava sendo ultrapassado, aumentou a velocidade, fazendo com que o condutor da Scania precisasse desviar para a esquerda, o que resultou em colisão lateral do veículo com o i30. Com o impacto, a Scania perdeu o controle direcional e acabou colidindo de frente com o GM Onix, que vinha em sentido contrário. O Hyundai i30 foi arremessado dentro do lago de Furnas e o condutor precisou ser socorrido em estado grave. Já os ocupantes da Scania e do Onix sofreram apenas ferimentos leves e foram atendidos no pronto atendimento de alterosa. A polícia rodoviária realizou o teste do etilômetro nos condutores dos veículos envolvidos e não foi detectada a presença de álcool no sangue de nenhum dos motoristas. A polícia destaca a importância de atenção e prudência durante a realização de ultrapassagens nas estradas, pois essa é uma manobra que requer muita cautela e atenção para evitar colisões e acidentes graves. Além disso, respeitar as leis de trânsito é fundamental para garantir a segurança de todos os usuários das estradas. O IPTU que você paga em dia ajuda a prefeitura a cuidar bem de Guaxupé. Pague à vista com 10% de desconto até 10 de maio ou parcele em até 10 vezes sem juros. E agora você também pode pagar via Pix. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu carnê de IPTU. É fácil, fácil! Prefeitura de Guaxupé. A gente cuida da nossa cidade. Acesse o aplicativo do seu banco e use o QR Code impresso no seu banco. Acesse o aplicativo do seu banco. Acesse o aplicativo do seu banco. Legenda Adriana Zanotto